Música Tem um que é meio garagem, meio indie Música Um pouco de clássico Não sei o que é, mas tô curtindo Música Cara, essa voz é muito boa Música Tem um que é meio 80 assim Um lado meio gótico Me lembra uma banda chamada Beast Milk Eu sei que não é, mas me lembra Música Eu não sei o que é, mas eu gostei muito Quero saber depois Música Nossa, muito bom Música Tem esse ar meio melancólico do Smiths Mas ao mesmo tempo E The Curie, mas ao mesmo tempo Tem uma gravação um pouco moderna Uma coisa mais atual Cara, bom demais isso É, por incrível que pareça É bem minha vibe É o tipo de coisa que eu tocaria em casa Na casa dos meus pais E eles não ligariam A produção é muito boa Muito bem gravada É europeia essa banda, certeza E algo me diz que é o cara do Beast Milk É o tipo de música que você ouve Um pouco e você já começa a cantar Por exemplo, o refrão já está na minha cabeça É muito fácil É muito grudento Mas apesar de ser uma música mais simples Simples, né? Mais pop Ela é muito bem construída A harmonia é muito boa Você percebe que é uma preocupação Por parte da banda nesse aspecto Olha Foi uma baita descoberta, hein? Gostei muito Pô, prog Bom, hein? Legal Eu particularmente gosto de algumas bandas desse gênero Que tem uma construção de bateria Com pedais duplos Encaixados Com tempo alternado Tem essas nuances de Pesado Para Entra num leve progressivo Assim O Mastodon tem feito Isso muito bem feito Há controvérsias, né? De que O último O último álbum deles não é tão bom assim Mas Eu gosto muito E Tem outras bandas Que Instrumentais até Com esse tipo de construção Que eu acho interessante, né? Gosto Desse Vocais Bem melódicos Solos modernos A feritação Ele tá Bem construído Eu curto Esse tipo de Metal Mais progressivo Várias partes Bem sublimes Assim Eu acho interessante isso Na composição Desse tipo de som Nessa linha de som Bateria destruidora Né? O vocal é bom também Isso aí Do Médicos No 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 No